bem vindo ao canal vida real sandra no vídeo de hoje eu estou atendendo alguns inscritos do canal que me pediram para mostrar como fazer a poda na violeta de forma correta e falar também um pouco dessa planta linda eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro como recuperar quando ela está com as folhas murchas e é muito simples se as folhas estiverem todas murchas e caídas gente é só colocar um potinho com água e colocar o vasinho dentro deixa ali por no máximo umas quatro horas e as folhas começam a se regenerar isso se for por falta de água tá existem aí vários fatores que levam a sua violeta ficar murcha mas primeiro eu vou falar o que que a violeta ela é uma planta muito sensível então ela precisa de rega diariamente ou seja a terra a gente não pode ficar assim olha extremamente seca principalmente se ela estiver numa área externa caso você tenha dentro de casa aí você pode fazer a rega cada dois dias ou sempre está verificando se a terra estiver seca ou não caso esteja você mole se tiver úmida você espera secar naturalmente nunca mole folha e flores para que ela não venha apodrecer tá fazendo isso a durabilidade dela vai ser bem maior do que esperado aqui eu tenho uma planta bem saudável e que a sua floração começou a murchar eu vou fazer uma poda inclusive estou aqui ó com uma tesoura de ponta fina mas você pode utilizar até uma faca isso é muito simples de ser feito mas o que eu quero dizer que os cuidados com ela são simples não tem segredo para ter a planta sempre bonita tem cuidado você tem que conhecer as necessidades que a planta precisa para se desenvolver ou seja a violeta é uma planta de meia sombra ela precisa de muita luminosidade está sempre próximo à claridade não exposta ao sol porque o sol ele queima desbota e a planta ela fica desidratada mais rápido um local assim legal para ela sempre perto da janela cima né da geladeira em cima de uma mesa local com bastante claridade vai ser um ambiente ideal para ela se desenvolver a posso colocar no banheiro gente algumas pessoas colocam no banheiro porém o vapor aquela quentura ali costuma melar as folhas eu não sei se é alguém que estiver vendo esse vídeo agora já passou por isso mas eu já fiz essa experiência e não tive um bom resultado eu coloquei várias no suporte no banheiro bem próximo à porta longe do box mas a quentura quando a gente vai tomar banho geralmente água quente aquele vapor começou a melar as folhas elas começaram a ficar toda molha apodrecida aí eu tive que retirar né mas quando acontece é um caso assim geralmente não atinge só as folhas costuma atingir a planta inteira eu não consegui salvar nenhuma delas porque as raízes também ficaram comprometidas e falando em raízes existem gente é pragas que atacam a violeta a coxonilha os pulgões e a mosca branca são os vilões tá são os vilões contra a violeta aí o que você vai fazer o correto é você usar um pesticida orgânico ou um pesticida químico para poder combater né essas pragas você pode estar utilizando o óleo de nin e borrifar debaixo das folhas e também por cima é o óleo de nin gente ele não vai deixar é a folha umedecida ele vai formar uma película protetora até mesmo sobre as flores e uma outra coisa que você pode também está fazendo é água do fumo de rolo é muito simples você vai fazer uma medida básica para um litro de água você coloca uma colher de sopa do fumo de rolo aí você deixa ali de molho parado da noite para o dia aí no dia seguinte você vai coar e aquela água amarela que vai se formar é que você vai utilizar para borrifar isso serve para violeta para folhagem principalmente são ambaias tá essa é uma dica porque muitos me perguntam aqui no canal como recuperar a a violeta e tacada por pragas gente e se acontecer o apodrecimento da raiz não tem como recuperar planta morre mesmo e um outro detalhe ela está no vaso que veio da floricultura pode ser retirado daqui sim você pode plantar violeta em qualquer vaso que você quiser basta que ela tenha uma boa compostagem e a adubação para ela é muito simples você vai utilizar areia de construção terra adubada ou terra vegetal e turfa porque na verdade esses são os componentes gente que ela já vem plantada aí eu não tenho turfa tá coloca coloca casca de arroz carburizada coloca vermiculita enfim você pode colocar uma compostagem adequada que ela vai se adaptar e uma outra dica quando você for fazer um replantio retire do jeito que está no vaso você vai descompactar lateral com a faca tira e do jeitinho que ela sair aqui você coloca direto na compostagem nova não sai cortando é diminuindo raiz tirando a terra que tem volta da das raízes ali do vaso que ela vai sentir essa troca a gente não se recupera murchou faça a poda e é simples eu tenho aqui uma tesoura de ponta você pode utilizar uma faca ou um estilete e vem na base deixa eu mostrar aqui é esse emaranhado aqui gente de florzinha essas coisas lindas aqui no meio vai acontecer de começarem a secar não é porque a sua planta está doente não é o natural dela isso aqui já tem um mês que está comigo eu ganhei de fazer um presente no dia das mães e ela começou então a secar porque é necessário cortar a planta ela precisa se fortalecer para que as outras para que a nova floração aconteça então basta você vir bem rente aqui ó no meio da planta onde vem a base da flor e fazer o corte dessa forma aqui olha o mais rente possível que você conseguir você corta e ele sai assim gente olha vendo aqui eu retirei apesar de que essa está indo inteira porque eu quero que ela se fortaleça e sai então uma nova floração eu vou fazer esse corte então essas que estão já secas eu vou retirar para fazer uma limpeza se você quiser propagar você pode desmembrar a planta ou fazer mudas através da folha e é muito simples deixa eu primeiro fazer aqui a limpeza das flores que eu vou mostrar como retirar uma folha e plantar retirei praticamente metade a metade da floração e outra coisa caso você não queira retirar cortando a haste igual eu fiz retirei apenas a flor que está seca danificado caso porque esteja assim bem firme tá é só vir embaixo da flor assim ó e cortar todas as flores gente que você retirar ó não jogue fora isso aqui serve de adubo orgânico para outras plantas então você vai no vaso e coloca porque ali elas vão murchar e readubar essa terra aí o fato é que eu já esbarrei e quebrei uma folha mas o correto é você sempre retirar as folhas mais velhas ou seja as que estão bem mais desenvolvidas aí você vai ter bem rente a base e faça o corte notem que a haste está bem comprida pode deixar assim pode mas eu sempre faço o seguinte eu diminuo um pouquinho olha cortou cicatriza o local do corte com canela em pó e coloca na terra gente é muito simples ó faço um buraquinho e a partezinha do corte coloca ali na terra rega e depois espera 15 dias que é o período que ela irá se enraizar aí você vai ter uma nova muda outro detalhe passe canela com auxílio de um cotonete você coloca tanto na base da planta onde foi feito o corte quanto na parte da folha em que você vai plantar isso serve gente também para qualquer qualquer planta que você fizer uma poda tá isso é um cicatrizante natural que vai selar o local e evitar então esse tipo de ataque de qualquer fungo ou praga a poda faz toda a diferença mas o cuidado conta muito então capricha na adubação você pode estar fazendo adubo orgânico em casa com pó da casca de ovo pó da casca da banana utilizar a cada 15 dias também o chá da própria casca da banana eu ensino aqui no canal que é rico em potássio e auxilia muito na floração outra coisa que ajuda é um fertilizante é que você compra na casa de produtos agrícolas que é próprio para floração que é esse que eu vou mostrar agora esse é o forte flores próprio para floração é um fertilizante que você encontra com muita facilidade rico em NPK e mais nove nutrientes aí você vai comprar a marca que for mais fácil encontrar na sua cidade assim as instruções da embalagem que atrás a gente vem as medidas tudo certinho então você não tem como se perder esse daqui é o fertilizante que eu indico para você auxiliar a sua planta a florir com mais intensidade e é isso procedimento feito agora é só manter aqui a meia sombra e ela irá rebrotar gente siga todas as dicas vale muito a pena eu faço e tem dado super certo espero que você aproveite a todos um grande abraço deixa seu like compartilhe inscreva-se no canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí